Simbora! Seguindo aqui com o Morning Show, nessa quarta-feira, olha, vira e mexe, alguém comenta que o noticiário no Brasil, principalmente o noticiário político, esse programa não me deixa mentir, faz inveja a qualquer produto da Netflix. Horas bolas! Lembra quando a gente falava aqui que tava difícil concorrer com o Brasil? O pessoal lá, Paulinha, lembra do Francis Underwood? Gente, acabou com House of Cards, o negócio aqui do Brasil. Você vê que a série nunca mais ninguém ouviu falar? Eu acho que foi meio assim, entendeu? Foi por isso. Pois é, no nosso drama da vida real, muitas tramóias, reviravoltas, fatos inusitados, personagens surreais, né? Aos borbotões, um arsenal de bafões e bufões capaz de alimentar até o menos criativo dos humoristas. Imagina então quando esse conjunto de pérolas produzidas nos gabinetes, nas ruas e nos canais de televisão do país, cai na mão de gente talentosa. Daí vira um programa do Jovem Pan, claro! Olha aí, a risadinha vocês já talvez tenham reconhecido aí. Os nossos espectadores e ouvintes já devem ter visto em algum momento aqui na nossa programação, a edição do recém-saído do Forno, rolê de notícias, comandado pelos meus colegas aqui, o Felipe Xavier e o Maurício Meirelles, a quem eu dou as boas-vindas neste programinha de rádio. Sejam bem-vindos, garotos. Obrigado e obrigado pelos talentosos, porque eu acho que não somos, né? Não somos as melhores pessoas. Essa é a primeira piadinha que você lembra. Eu acho que sobrou pra gente essa missão. A autodepreciativa. A gente tem que começar assim pra falar mal dos outros. Tudo bem, Edgar? Tudo bom? Prazer estar aqui de novo com vocês, hein? Mais uma vez, vamos falar aí desse programa e de outras coisas também. Que piada vocês fizeram ontem, por exemplo, com o discurso do presidente Jair Bolsonaro? E ou alguma coisa que tenha ficado de fora ali, quando vocês pensaram, fizeram aquele brainstorm pra criar o programa? A gente, na verdade, a gente ficou meio decepcionado, né? Eu fiquei muito decepcionado com o discurso. O Maurício ficou decepcionado demais. Eu imaginava que ele ia xingar umas três primeiras damas, achei que ele ia fazer o piropóptero. Achei que ia dar nome aos dois. É, eu achei que ia ter uma coisa, um soco na cara de alguém, não teve. Foi simplesmente um discurso. A gente tinha feito um bolão, né? Fez um bolão. Eu ganhei. É, você ganhou. Ele falou que ia elogiar o Trump. É. Eu falei que ele ia falar quatro talkays, perdi. Perdeu, não falou nenhum, né? Não falou nenhum talkays. Questão, foi muito decepcionante. Foi muito decepcionante. Questão, falou? Questão, não falou. Não falou. Não falou. Do cocô, vocês acharam que ele ia falar? Achei, lógico. No meu bolão. É, no bolão. Só que no meu bolão, eu botei em 30 segundos, ia ser o discurso. Foi pra 30 minutos. Então, eu perdi muito o bolão. Perdi quase 60 reais nesse bolão. Eu escrevi um negócio no Twitter que as pessoas meio que concordaram, cara. Que pra mim, o Bolsonaro, no discurso da ONU, ele parecia tipo a Jamaica, quando vai pra Copa do Mundo, escala seis atacantes, assim. Você fala, caramba. Tipo, ele não tá preparado pra isso. Mas ele foi pra frente, assim. Ele foi pra cima mesmo. All in. All in. Meteu um all in com 12 reais. Com seis atacantes. Com 12 reais. Mas ele meteu um all in. Cara, você tá falando uma coisa curiosa, Murilo. Porque é o seguinte, em algum momento ali, acompanhando o discurso ontem aqui no Morning Show, eu falei assim, caramba, esse cara tá no all in mesmo. Porque ele nem tem o cacife pra isso. Ou ele acha que tem. Ele acredita muito nesse cacife, que talvez não tenha, pra ir desse jeito aí. Isso é inegável. Foi inegável o discurso dele. Eu acho assim... Foi com tudo, né? Vamos ver um trechinho aqui, antes da gente seguir no papo. Aqui, solta pra gente, Murilo, do Notícias ali, o rolê de Notícias da Pan. Solta pra gente. Colocar o discurso na ONU e apresenta a indígena Isani Calapalo ao mundo. Isani? Isani? Isani. Irene? Irene é youtuber e revela que é fã de Jean Wyllys e gosta de assistir Big Brother na TV. Que é mais programa de índio do que isso. Não, eu fico na torcida pra ela não querer entrar na política, né? Porque o último cara pintada que a gente elegeu foi Lindy Beck Faria. Não deu muito certo, né? Não deu muito certo. Lembra? Aliás, quem ficou muito decepcionado com o discurso do Bolsonaro fui eu. Você? Por quê? Porque eu perdi dinheiro. Eu fiz o bolão. Eu achei que ele ia falar algumas coisas aqui, ó. O discurso durou mais que 30 segundos. Perdi aqui, achei que ia ser menos. Ele não xingou nenhuma primeira dama. Não falou talquei, não fiz pirocóptero, achei que ele ia fazer. Aqui, ô, mano. E no tocante também não rolou. No tocante, no tocante. Mas é curioso assim, a gente tá vivendo hoje uma era... Qual que é a nossa função? Antes que os ouvintes do Money Show achem, esses caras são de esquerda, petra... Já começa assim, que eu sei que hoje em dia tá muito polarizado. A gente quer fazer piada com todo mundo. A gente tá fazendo piada com todo mundo. Quando a gente mete pau no Bolsonaro, no Lula, no Jean Wyllys... Isso foi uma coisa que a gente conversou muito antes de começar o programa. Porque era até uma... Na verdade, esse programa foi um pedido do Tutinha, né? Ah, meu! Ah, meu! Ele encomendou esse programa. Porque justamente pra gente trazer um pouco de leveza, um pouco de humor, né? Pra gente poder dar risada nesse momento tão difícil que a gente tá passando, né? E aí a gente ficou se questionando. Pô, mas será que a gente vai adotar um lado? Como é que a gente vai se posicionar? E aí eu e o Maurício falaram. Não, a gente não pode ter lado nenhum. A gente tem que dar porrada naquilo que tá merecendo tomar porrada. Tem que dar porrada na evidência. É. E a galera tá em evidência. A gente fazer piada com o que dá piada. Porque também isso seria a teoria do jornalismo, né? Que você tem que, enfim, falar sobre tudo e sobre todos. Bater em tudo e em todos. Fazer cobrança em tudo e em todos. Mas é muito difícil das pessoas entenderem isso, né? Elas vão muito, por exemplo, por essa esquete. Ouviu uma esquete e fala É isso! Tão comendo mortadela! E ouviu a outra. Vocês estão entendendo que o pessoal tá podendo rir de tudo? Ou ainda... Depende do recorte. Eu acho que é o seguinte. Se tem uma boa piada, a gente tem que fazer. Sim. Tipo, pô, programa de índio, cara pintada, sei lá. Essas coisas ali que tem a ver. Tributal, ok. Tributal, ok. É. Entendeu? Esse tipo de coisa. Pô, a gente não pode deixar de fazer a piada por alguma ideologia ou, né? Eu acho que ele é um programa... A gente tá na piada. O interessante é fazer as duas piadas. O radical não vai gostar. Seja ele de esquerda, seja ele de direita. É isso que eu tava perguntando. Mas as pessoas que assistem, vocês sentem que o pessoal consegue rir de tudo mesmo? Eu acho que tá rindo de tudo. Eu acho que tá rindo de tudo porque depende muito do recorte. O cara que gosta de uma... A gente solta muita pílula. Inclusive, a gente vai deixar aqui o arroba rolê de notícias no Twitter. A gente tá sempre soltando pílulas. No Instagram também a mesma coisa. É. E sempre quando a gente solta uma pílula contra a esquerda, a galera viraliza isso, né? Compartilha do tipo... Toma essa! Aí depois, se a gente faz uma de direita, é outra galera que fala toma essa. Toma aquela! Ó, vocês fazem, sabe o que eu defini agora? O humor populista. A gente é. Uma vez veio uma galera aqui... Acho que não deu certo esse grupo. Vocês se lembram, gente? Quando veio aqui, acho que foi meio na direção da... Acho que foi meio que junto com aquela menina, esse deputado estadual, Campagnolo, que veio aqui falar. Ana Campagnolo. Isso. Era um pessoal que fazia um humor conservador, cara. Não deu certo. Não, não, não. Não era? Não foi com a Campagnolo. Não foi nesse dia? Foi o canal Hipócritas. Não foi. É que fazia um humor, politicamente... Fazia um humor de direita. Mas o nosso não é de direita. O nosso humor é um humor... É diferente. É por isso que eles não deram certo. Ah, entendi. Eu acho que, pô, o humor você tem que rir de tudo, né? O partido do humor... O Brasil já está muito amargo, né? As pessoas estão meio amargas. Então, acho que é quase que um dever nosso trazer essa leveza e essa piada com tudo e com todos, entendeu? Sem se privar de falar alguma coisa. Porra, tem uma piada engraçada ali? Vamos fazer. Aliás, tem uma coisa que a gente está sentindo. Por exemplo, o discurso ontem do Bolsonaro foi a coisa mais genial de todos os tempos. Ao mesmo tempo, foi a coisa mais desastrosa de todos os tempos. Então, as pessoas estão muito divididas. Se a gente escolher um lado, a gente está ferrado. Então, a gente vai para... Joga para a plateia. Quem quiser pegar, compartilha. É isso. Ô, Maurício, você também é um cara que se utiliza muito desse humor nas suas redes sociais, né? E aí você recebe muita pancada, né? Porque primeiro tem gente que acha que você está falando sério e às vezes você não está. E às vezes você está falando sério mesmo, mas está falando tanto da esquerda como da direita. E aí você se vê sempre colocado dentro de uma caixinha. Eu sou um bolsominion comunista. É isso que eu sou. Eu me tornei um bolsominion progressista. Aliás, bem-vindo, Caio Coppola, a rede de maior ódio da história do mundo, que é o Twitter. Demorou. Bem-vindo. Arroba boletim Coppola. Bem-vindo. E aí que a galerinha se encontra, Mau? Você sente que o Twitter está muito radicalizado? Cara, mas é um pouco da nossa culpa, sabe? Eu acho que depende muito do que as pessoas esperam de você. As pessoas esperam de mim piada. Aí eu faço piada. Tem gente que leva a sério o meu tipo de humor. Tem gente que leva na piada meu tipo de opinião séria. E às vezes as coisas ficam meio confusas, assim. Eu estou tentando evitar falar de política, mas é inevitável. Porque às vezes eu vejo um negócio e falo isso rende piada. Engraçado. Eu sempre achei que você gostava muito dessa confusão. Gosto. Como o Vini falou. Gosto. Agora você fez uma coisa e o pessoal já sabe. Ele está zoando agora ou agora ele está sério? Eu gosto. Eu gosto da confusão, mas eu tenho um filho. E aí eu quero brincar com ele, eu fico no Twitter. Então eu preciso parar um pouco, jogar piada, ir embora e deixar a galera se matando, entendeu? Eu acho que eu preciso fazer isso um pouco. Eu acho o seguinte, eu acho que nesse momento, principalmente agora que a gente está fazendo esse programa que é uma sátira do jornalismo, uma sátira das notícias do dia, a gente faz um pseudo jornal, que a gente não se prende à verdade. A gente brinca até que a manchete é verdade, o resto é zoeira. Porque essa é a premissa do programa. Tem gente que acredita na piada. Tem gente que acha que é real, assim. Eu não sei. Eu não sei como é que as pessoas assistem. Acho que a pessoa que assiste uma vez, ela pode até se confundir. Acreditaram na mamadeira de piroca, pô. Não vai acreditar que é uma piada, não. Mas eu acho que a gente não pode, eu pelo menos, eu não estou muito monitorando o que está acontecendo no Twitter. Porque se a gente começar... O humorista está gripando. Aí a gente fica meio paranoico. E aí você começa a se cercear. E eu acho que a gente não pode se cercear. A gente tem que estar livre para falar, fazer a piada, entendeu? Sem freio e tocar o negócio para frente. Se a gente começar a pensar, ih, olha, eu fiz essa piada, o pessoal reclamou. Até porque... Fiz aquilo, o pessoal reclamou. Pô, daqui a pouco a gente está fazendo um programa bundão aí, chapa branca. E mais que isso, o humor é muito relativo. O humor é muito relativo. As pessoas falam, isso daí é sem graça. Mas o que é sem graça para ele? O que é engraçado? A gente está fazendo o que a gente acha engraçado. Para Maurício, não. Mas para Felipe, acho que esse tipo de humor... Desculpa, se eu vou perder gota. Cuspiu na cara. Cuspiu na cara. Petralha. Começa, né? Já começou. Perdigou outro progressista. Não, o Felipe, talvez seja uma novidade para você, que você sempre fez um humor baseado em personagens caricatos, assim, né? Sim. O Maurício Meleles, por outro lado, não. Foi sempre... Bobo. Não. Não, mas o que eu quero dizer, sempre esteve envolvido... Com comédia. Com um humor mais comédia, uma comédia crítica. Sim, sim. Ácida ali. Quão difícil foi para você, Felipe, trazer... Porque agora você está falando de notícias. É. Agora você está polarizando. Mesmo que momentaneamente, você está adotando um lado ali. Teve algum ensaio, algum exercício para você? Ou você não pensou? Porque você disse aí, senão a gente fica se cerceando e tal. Mas eu vejo que você também ficou protegido ali atrás dos personagens caricatos que você desenvolveu e implementou no seu trabalho. Eu acho que é bem colocado isso mesmo. Porque quando você está no personagem, não é você, né? É o personagem. E isso dá uma... Isso defende, né? Vamos dizer, defende... Protege o artista, né? Então me defende agora. Fica lá nesse programa todo só para esse momento. Olha aí, Fifi. Deixa eu... Não, não. Agora a minha defende. Revela que eu sou a Sandra. Gente, olha, eu vou falar a verdade. O Fefito é a Sandra. Olha aqui, ó. Mentira! Só um pouquinho, ó. Sandra. Só a palhinha. Gente, posso falar? Gente, eu achei impressionante. Eu ouço o Dmitry há muito tempo. Estava falando isso para ele. E desde que eu fiz aí nessa rádio, muita gente acha que eu sou a Sandra. Parece uma louca, né? Tudo bem, minha voz não é a mais grave do mundo. Mas olha, eu estou começando a clamar pela personagem, que era o Royalty. Como é que está lá na Barô, Fefito? Tem ido na Barô? Na Baronesa. Na Baronesa. Na Baronesa. Sandra. Meu nome é Sandra. Gente! Não, o Máximo... Parece uma louca, né? Fefito! Vamos para Barô, tá? Final de semana está convidado. Partiu! O galera, eu estava pensando aqui, o do Vivi e o Carioca entraram num embate aí, público, né? Em torno da morte, fato triste lá, da morte da garotinha Ágata e do papel dos vários de drogas, relacionando isso, o Carioca no caso, a violência dos morros do Rio de Janeiro. Vocês devem até ter acompanhado. Entrou o Pochá também, né? Entrou o Pochá, aí entrou o Defender, e já não é a primeira vez que isso acontece. Lembra do Rafinha Bassa? Lembro. Com o Danilo Gentili? Lembro. Os caras se digladiando também ali e tal. Os humoristas, definencialmente, não são corporativistas, né? Não. Não. Ainda mais com essa polarização, cara. Tem polarização no humor também. Tem humor de direita, humor de esquerda. Eu tento ficar fora. Às vezes eu me levo a sério, eu me sinto mal com isso. Aí eu confesso pra você. Porque às vezes eu falo assim, porra, cara, eu tô aqui discutindo um negócio político, eu acho que eu tenho que fazer a piada. E eu tô discutindo sério uma coisa. E às vezes eu tenho até reclamações de usuários, de usuários no caso do Twitter e tal. Usuários, o pessoal da Gregolândia. Falo, pô, bicho, faz piada, cara. Vocês estão se levando muito a sério. Às vezes eu falo, é verdade, cara. Eu não tenho que estar discutindo sobre agricultura. Eu tenho que estar fazendo piada sobre agricultura. Então às vezes eu acho que... Só que ao mesmo tempo nós não somos 100% humoristas. Eu não posso chegar no McDonald's, o cara enfiar uma casquinha na minha cara e falar, é uma piada. É um momento meu como cidadão. Tipo, o cara bate no meu carro e eu tenho que rir. Também não é assim. Então eu acho que a gente tá às vezes tentando se levar um pouco a sério demais. Eu acho que não é o momento. Eu acho que a gente tem que fazer risada pras pessoas também. Eu acho que é uma pegadinha isso aí. Eu acho que é uma armadilha que o artista tende a cair, sabia? Porque... Principalmente nessa questão aí, cara... Pô, faz o seu trabalho, faz o seu humor e tal. As pessoas às vezes estão muito preocupadas em ficar emitindo opiniões, entendeu? Eu tô tonista também às vezes, viu? Eu não sei, cara. Eu acho que assim... Mas aí não fere um pouco a liberdade de expressão? Não, o cara faz o que ele quiser, mas é... Mas um entrar na timeline do outro pra criticar, eu acho que não tem nada a ver, entendeu? Entendi. O que a gente quer é prato no Paris 6, bicho. Não é mais que isso, não. Só quer prato no Paris 6, não tem? Sobre mesa não tá valendo. Tem que ser o prato principal. Tem que ser o prato principal, a gente quer dinheiro e prato no Paris 6. Não quero entrar em polêmica mais, não. Tem que ter um espaguete a Meireles, isso. O que a gente discutiu aqui quando o Porchat fez os questionamentos ali pro Carioca, né? Será que o Twitter é o melhor ambiente pra você fazer esses questionamentos? Não, porque... O Twitter deixa você agressivo. Sim. É impressionante como você... E é uma coisa que eu percebo, uma coisa que me incomoda, porque a gente tá muito na bolha. Sabe o que é internet, na minha opinião? É uma mesa de bar. Eu tô sentado com o Felipe Xavier trocando uma ideia. Do nada chega um cara que eu nunca vi na vida, bêbado, e começa a bater um papo comigo me xingando. Na vida real eu não daria atenção pra esse cara. No Twitter eu falo, vamos debater. A gente vai pra um caminho que não precisa ir. Tchau, vai embora. E a gente tá com essa mania de querer dialogar o tempo todo, até com quem não merece o diálogo. Então, assim, realmente, tem uns haters que não precisa... Você vai dialogar com um cara que te odeia e fica te ameaçando. Não tem como. Eu sou dessa opinião, assim. Acho que essas redes sociais, elas mais prejudicam do que ajudam. Eu acho isso. Eu acho que o meu pai é feliz que não tem. Gente, bem-vindo ao mundo. Cara, porque... Sabe o que você falou? É interessante, Meirelles. Porque a gente vem aqui no programa todo dia. Fala. Eu estou falando, sou eu. Eu tento exprimir o que eu penso, expressar minhas opiniões. E isso é o que eu busco. Às vezes você faz uma correção aqui, de percurso ali. Opa, peraí, isso que eu falei. E isso eu expresso nas minhas mídias. Isso tá aí. Agora vocês, com essa coisa de cobrarem que vocês sejam sempre humoristas, e às vezes você no Twitter quer expressar uma opinião que é a do Maurício, pessoa física, não o Maurício. Deve ser uma loucura. É uma loucura, porque é isso, a Paulinha que entende já fica na dúvida. Tipo, ele tá falando sério, tá falando sério. Ao mesmo tempo que isso pode te proteger. Ah, não, é o humorista que tá falando. É um saco. Mas prejudica mesmo. Mas, Edgar, na nossa redação, sou eu, o Maurício... Renato Tortorelli. Renato Tortorelli, Bete Moreno e o Lucas. Mas, a gente tem pontos de vista muito diferentes. Muito diferentes. Tem cara que, entendeu? Na vida dele, ele se posiciona na esquerda, votou no Lula, blá blá blá. Tem gente aí de direita, tem gente que quer que seja, tem gente... E a gente consegue. Isso que é uma coisa muito legal. É o cara que votou no Lula fazendo piada contra o Lula. Exatamente. Entendeu? Então, a gente junta as pessoas ali e todo mundo tá, vamos dizer, na licença poética do humor e a gente tá afim de fazer humor. Entendeu? Pra fazer... Eu acho que o humor lacração é muito chato. E a gente procura fugir disso. Então, essa é uma premissa nossa, né? Quando a gente corre o risco de querer dar uma lacrada numa piada, a gente fala... Ih, vamos puxar um pouquinho... É porque vira opinião, entendeu? Assim, eu tenho um tipo de comédia, às vezes até opinativa. Esse tipo de humor que a gente faz no rolê de notícias é o humor pro cara ficar leve. É. Pro cara dar uma zoada... Pro cara rir daquilo que fala... Putz, não teve uma forçação de barra, ele não forçou a piada pra dar uma lacrada. A gente não quer dar uma bandeira. Tanto que tem temas... A gente fez a piada. Tem temas que a gente até evita, né? Não por questão de politicamente correto ou não. É por questão de posicionamento. A gente não quer se posicionar em alguns temas e a gente tá se posicionando pela piada. Isso, assim, vale dizer o seguinte. Isso não é ser o isentão, porque também a gente não tá nessa... Isentão é ruim. Não, exatamente, né? Eu sou isentão pra cazentão. A gente não tá isento. Eu não sou isento, entendeu? Se você for conversar comigo numa mesa de barra, eu vou ter minhas opiniões, claro. Todo mundo tem. Mas ali no programa, a gente tá com uma função. O rolê de notícias, ele tem uma função. Qual é a função dele? É fechar a faixa de notícias com risada, com humor. Meu, fazendo as pessoas darem uma bela risada da cena toda. E depois entra a voz do Brasil e tal. E agora... Inicialmente, assim. E hoje, né? Sei lá. A partir de segunda-feira? Foi segunda-feira. A gente começou a entrar também depois do Morning Show. Mas é... Eu que disparo, querido. Exatamente. Aliás, vamos ver se vocês passam no crivo aqui, né? No filtro da nossa audiência. Paulinha, como é que tá a nossa hashtag? Ah, xingando. Quero saber. Xingando mais. O rolê de notícias está em terceiro entre os assuntos mais... Boa! Já podemos ganhar salário agora. Galera do Tag seguindo, então, o arroba rolê de notícias, se inscrevendo no canal. youtube.com.br O rolê de notícias. E vamos conferir o que o pessoal postou na hashtag. Karina Oliveira, gosto muito do Felipe Xavier de Malmeirelles. São dos poucos comediantes que sabem fazer humor com todos os lados. Parece que estão acertando, hein? Ana Muniz. Maurício tava brigando não faz muito tempo aqui no Twitter. Anda irritadinho demais e pegando várias pilhas, principalmente de contas falsas. Ana Muniz, eu tenho um filho pequeno. Eu tô muito estressado. Entenda. Homoristas que pegam pilhas. Humoristas que pegam pilha. Daiane Dias. Estou amando o rolê. Amo rir da esquerda e da direita. Continuem, meninos. Estou amando rir do Lula e do Bolsonaro. É um humor inteligente. Parabéns. Que legal, cara. Legal. Agora ela não mostrou os outros 50 xingando. Mas muito obrigado, Paulinha. Não, não é coisa de amor. Paulinha é uma conciliadora. Paulinha é demais. Adora a Paulinha. Acabou o nosso tempo. Infelizmente, daqui a pouquinho eu aviso você, querido ouvinte, querido espectador. Depois do Morning Show, tem mais uma edição do Rolê de Notícias com Maurício Meirelles, Felipe Xavier. Obrigado, meus queridos. Valeu vocês. Obrigado, meu de cara. Valeu, Caio, Paulinha, Fefito. Muito bom. Aquele é o Vini, viu? Vini. Eu não vi que tava o Vini ali. Foi bom. É o Vini. Eu fico aqui, às vezes apareço. Gente, obrigado mais uma vez pelo convite. Vocês são sensacionais. Vocês são sensacionais.